Cansados, vocês estão com sono? Vocês estão com fome? Ah, vocês estão com fome? Pô, tem pipoca ali, ó. Por favor, então, façam barulho pro Enrua! Façam barulho pro Saró Poético! Façam barulho pra esses músicos que vieram de longe, de outros países, pra estar aqui com a gente essa tarde. É isso aí, então, inicialmente eu quero agradecer a Associação do Hip Hop, a galera que enxerga esse movimento que a gente vem lutando tanto, pra que permaneça e pra que esteja em pé, apesar de muitos empecilhos e de muita repressão, Enrua tá aí há quase 10 anos e não é à toa, tá ligado? Então, galera, tá começado os trabalhos dessa tarde, hoje é o dia mundial do Hip Hop, tá ligado? Pra quem não sabe, hoje é o dia mundial do Hip Hop, dia 12 de novembro. Então, gente, assim, tá iniciado então nossos trabalhos nessa tarde, daqui a pouco mais tem Sarau Poético, Daqui a pouco mais tem Batalha de MCs. A Batalha de MCs que vai rolar hoje aqui é uma parada importante. Por quê? O ganhador vai ganhar uma vaga pra ir representar pelotas em Porco Alegre na Batalha do Coab Eu Sou Rap, que é nada mais, nada menos que o maior evento de rap do estado. Um dos maiores. Pra mim não fala bobagem aqui. Bom, gente, assim, como funciona a Batalha de MCs de hoje? É de sangue. Pode atacar, mas sem xingar a mãe, sem falar palavrão. Por favor. A gente precisa de oito inscritos. Então, quem quiser se inscrever, fala com a Alexandra aqui. Quem quiser se inscrever pro Sarau, fala com o Garcês. Como funciona o Sarau? Você que quer recitar uma poesia, você que quer falar alguma coisa, você é MC que quer mostrar a sua letra, o Sarau é quase a mesma coisa que cantar um rap, que fazer uma rima, mas é falado, tá ligado? Então aí inscrevam-se com o Garcês pro Sarau, com a Alexandra pra Batalha de MCs, valendo a vaga pra Porto. E quem quiser fazer um som, os caras vão começar aqui a mandar um som. Sei que tem vários MCs presentes aí. Quem quiser fazer um som, cola aqui junto com os caras que tá aberto o espaço pra fazer um som em cima da batida deles, tá ligado? É improviso, tu pode cantar a tua letra, mas tu vai ter que te virar nos 30 e cantar em cima da batida que eles fizeram, tá ligado? Então, iniciados os trabalhos? Simbora, DJ! Faz barulho aí, pô! Faz barulho aí, pô! Faz barulho aí, pô! Faz barulho aí, pô! Vamos lá. Vamos lá.